Música 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 Eu vou pedir licença para quem está preparado, que está interessado na palestra do Heriberto, ou até vão me xingar, dizendo, estou tirando o nosso tempo da palestra do Heriberto, que quem está aqui está para assistir o Heriberto. Mas, para só passar para vocês uma questão, nós, no Comitê de Implementação de Software Livre, estamos passando por uma nova reestruturação no momento, onde vai trocar um pouco a execução propriamente dita. Eu estou assumindo, o Dave Lopes, como eu estou assumindo, de novo, o trabalho que eu já executava antes na Secretaria Executiva do Comitê de Implementação de Software Livre, onde a gente deve ter uma reestruturação que deve dar um pouco mais de gás para a gente, para a gente, talvez, retomar um pouco mais a movimentação em torno de software livre, que a gente já teve em outros anos. Então, a nossa ideia é congregar todo mundo que está envolvido com o software livre, todo mundo que está envolvido nos diferentes órgãos, diferentes setores dentro do governo, para que a gente consiga, de novo, dar uma agitada, compartilhar mais as experiências que a gente está tendo, compartilhar um pouco mais o conhecimento e resgatar um pouco mais outros trabalhos. Teve esse trabalho das palestras técnicas de capacitação, que vinha sendo muito bem conduzido pela Gabriela, pelo pessoal que ficou aqui à frente do programa, pelo Júlio Neves, pelo Chibone, que ficaram tentando manter essa questão da capacitação viva, mas a nossa ideia também agora é a gente buscar novas frentes de ação. Nós devemos fazer um novo planejamento, replanejar o Comitê de Implementação de Software Livre, com uma data indicativa de data, que deve ser divulgada em breve, do dia 12 e 13 de dezembro, para fazer um planejamento para a gente começar o ano que vem já, com uma organização completamente nova, buscando reavivar ou agitar um pouco mais esse cenário. Então, convido todo mundo a fazer parte desse esforço, entrar na lista, no lista softwarelivre.org, tem lá a lista do Comunidade Sisley, e no site www.softervivre.gov.br, a gente sempre vai publicando o que a gente for fazendo, ação, ações e iniciativas, e quem foi do governo já está convidado para esse dia 12 e 13 de dezembro, para o nosso planejamento, que é uma atividade aberta a todo o governo. Eu vou passar a palavra então para o Marco Tulli, que vai fazer a apresentação da palestra, e agradeço aqui os minutos de abertura. Por favor, Marco. O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, Sisley, apresenta agora a palestra técnica Criptografia e Assinatura Digital com Guiniu Pigi, ministrada por João Heriberto Mota Filho. João Heriberto Mota Filho é oficial de cavalaria do Exército Brasileiro, gerente de rede de segurança em rede do Gabinete do Comando do Exército, professor de pós-graduação da UCB, e autor dos livros Linux e Seus Servidores de 2000, Pequenas Redes com Microsoft Windows 2001, descobrindo o Linux 3ª edição de 2012, e atualmente está trabalhando no livro Análise e Controle de Tráfego em Redes TCP e IP. Ele é líder do projeto HLBR e desenvolvedor de outros projetos. Mantenedor Debian, empacotador de diversos programas, e membro do time de forense do Debian. Com a palavra o palestrante. Ah, sim. Por favor, peço para os participantes aqui presentes, no momento das perguntas, aguardarem o microfone, para que os que estão assistindo por streaming possam escutar. As perguntas podem ser enviadas também pelo Twitter, sisi.gov.br, e também pelo e-mail, sisi.gov.br. Obrigado. Boa tarde a todos. Os que estão assistindo localmente, remotamente, e os que irão assistir a gravação algum dia, sempre fica disponível. Agradeço ao CISL, novamente, a terceira vez que eu estou aqui ministrando palestra, desde 2009. E, hoje, o assunto que foi solicitado foi uma introdução à criptografia, aos conceitos de criptografia básicos, e a utilização do GPG, ou Gnupg. Esses são os tópicos que serão abordados nessa apresentação, para que, finalmente, a gente consiga chegar na parte final do assunto, que é a utilização do Gnupg, e a participação de uma festa, que nós vamos ver depois o que vem a ser isso. Então, a primeira coisa que deve ser bem entendida, quais são os componentes da criptografia? Criptografia, ela é originária do grego, essa palavra, que, no final, quer dizer, esconder algo que está escrito, ou grafar escondido, ou coisa similar. E os quatro componentes básicos são a autenticidade, integridade, confidencialidade e não repúdio. Na autenticidade, nós vamos ter uma garantia de que a pessoa que nos está enviando alguma coisa, é quem ela diz que é. Então, eu recebo uma determinada mensagem, por exemplo, um e-mail, ou coisa similar, um documento, e, de alguma forma, nesse caso, será utilizando criptografia, eu tenho autenticidade. Então, eu tenho certeza que veio da pessoa X. O não repúdio, eu vou pegar o último agora, sempre é listado nessa ordem, mas, didaticamente, é melhor pegar o não repúdio agora. Da mesma forma que na autenticidade a gente tem a certeza da origem, o não repúdio faz com que a origem não possa dizer que não foi ela quem produziu a informação que nós recebemos. então, autenticidade, eu tenho certeza que veio de lá, e, não repúdio, esse de lá não pode dizer que não foi ele quem fez a informação, ou enviou. No caso da integridade, é um princípio que faz com que nós tenhamos certeza que a mensagem, ou documento, ou o que quer que seja, saiu da origem e chegou no destino da mesma forma como saiu, sem alteração nenhuma no meio do caminho. E a confidencialidade, ou sigilo, é o que as pessoas normalmente entendem por criptografia, que é embaralhar as coisas, fazer com que o que está chegando não chegue totalmente inclaro. Nós tenhamos algum mecanismo para saber o que está na nossa frente, porque, numa primeira vista, está algo indecifrável. Então, na verdade, acho que todos já entenderam, mas é importante mostrar que criptografia não é só isso aqui, confidencialidade ou sigilo. Ela tem outros aspectos e pode envolver todos ou alguns ou um só. Então, em determinado momento, eu posso ter, por exemplo, só confidencialidade. Em algum momento, eu posso ter somente integridade. em algum momento, eu posso ter autenticidade, não repúdio e integridade. Ou autenticidade, não repúdio e integridade e confidencialidade. Esses elementos, então, eu vou ter à medida que eu necessito. E nós temos dois tipos básicos, então, de criptografia, que são a criptossimétrica e a criptoassimétrica. Numa rápida explicação, nós vamos ter isso aí melhor abordado, já já, mas numa rápida explicação, a criptografia assimétrica é quando eu tenho um determinado segredo que ele serve tanto para fechar quanto para abrir. Ou seja, em outras palavras, eu tenho uma senha, por exemplo, e essa senha é utilizada para fechar o conteúdo e para abrir o conteúdo. Então, eu vou criptografar alguma coisa aqui, vou usar como chave, como senha, a palavra cadeira. A pessoa que vai abrir isso que eu fechei, para abrir, ela também vai utilizar como senha, como chave, a palavra cadeira. Então, tanto eu quanto a pessoa temos que saber qual é a senha, a chave criptográfica. Já na criptografia assimétrica, não. na criptografia assimétrica, nós vamos ter um par de chaves, é uma chave privada e uma chave pública. A chave privada, ela fica em poder do seu dono e nunca é revelado a ninguém. A chave privada, então, só o dono dela conhece. Já a chave pública, ela é pública, todo mundo conhece. E tudo que é fechado com a chave privada, só pode ser aberto com a chave pública e vice inversa. Tudo que é fechado com a chave pública, só pode ser aberto com a chave privada. Então, vejam, um exemplo. Alguém quer mandar alguma coisa para mim e só eu posso ver. A minha chave pública está na internet, todo mundo tem acesso. Então, essa pessoa faz o seguinte, ela pega essa coisa e, vamos dizer assim, ela fecha, ela criptografa, numa linha geral, um modo mais impreciso de falar, mas ela criptografa isso que ela quer me mandar com a minha chave pública, que está disponível na internet para quem quiser. Só eu consigo abrir esse elemento com a minha chave privada, ninguém mais. E a minha chave privada, só eu tenho, ninguém tem acesso a ela. Nisso, eu vou ter sigilo. agora, por um outro ângulo, eu podia pegar alguma coisa, criptografar com a minha chave privada e colocar disponível na internet. Qualquer pessoa na internet pode abrir esse determinado elemento que eu disponibilizei criptografado com a minha chave pública, que é pública, está na internet. Bom, nesse caso, não há sigilo, porque todo mundo tem acesso. Mas, há autenticidade e não repúdio. Por quê? Porque se você conseguiu abrir com a minha chave pública, só eu posso ter fechado com a minha privada. E só eu tenho essa chave privada. Então, não poderia ter sido outra pessoa a disponibilizar aquilo publicamente. E eu também não posso dizer que não fui eu que disponibilizei uma vez que só eu tenho a chave privada. Então, fica óbvio também que essa chave privada tem que ser bem guardada, não pode ser comprometida. Num caso de um roubo de equipamento, que essa chave esteja lá dentro, essa chave tem que ser cancelada. E não dá para um chefe, por exemplo, receber uma chave privada e passar a senha para a sua secretária, para ela poder utilizar no lugar dele, porque, na verdade, teoricamente, é ele que está utilizando e ele que vai também, teoricamente, assumir todos os ônus de uma ação irregular ou coisa similar. Observando mais a fundo esses dois tipos de chaves, simétrico e assimétrico, então, no caso da chave simétrica, nós temos vantagem e desvantagem, assim como na assimétrica, e vantagens da simétrica. Primeiro, ela é muito simples de usar. Existem muitos programas na internet, nem todos são extremamente confiáveis, mas o fato é que existem muitos programas na internet para todos os sistemas operacionais e a partir do momento que eu uso um programa desse para fechar alguma coisa e uso como senha, por exemplo, a chave, cadeira, e a outra pessoa usa o mesmo programa ou a mesma tipo de algoritmo e sabe a chave, vulgarmente conhecida como senha, que no caso seria cadeira, ela abriria. Então, é simples. E outra característica da simetria é que ela tem grande velocidade. Você fecha alguma coisa muito velozmente e também abre com grande velocidade. velocidade. Isso é importante porque imagine, por exemplo, que nós estamos fazendo uma transação que vai durar uma hora via internet e eu preciso de criptografia para garantir que somente as pontas vão ver, as pontas irão ter acesso ao que circula. Nesse caso, velocidade é essencial. ainda mais se envolver algumas operações em tempo real e etc. Depois, quando a gente falar em assimetria, eu volto a esse tópico, abarcando, inclusive, a simetria de novo. Desvantagens. A chave é única. E isso faz com que a gente caia nos próximos tópicos. Por exemplo, o segredo é compartilhado. Então, eu sei que a senha é cadeira, ele também sabe que a senha é cadeira, e ele pode contar para alguém sem eu saber. Então, eu não tenho um grande controle sobre o que possa acontecer. Eu tenho que confiar muito na pessoa e isso é um pouco complicado. Há uma necessidade de uma chave para cada relação de confiança. Então, digamos, eu quero trocar dados confidenciais com N pessoas. só que essas pessoas têm uma relação diferente comigo. Uma pessoa é meu chefe, eu tenho uma determinada relação com ele. Outro é meu subordinado. Então, é lógico que nem tudo que o subordinado terá acesso, digo, ao contrário, nem tudo que o chefe terá acesso, o subordinado também terá. e aí fica complicado se a minha chave, a minha senha com o chefe for cadeira e com o subordinado também for cadeira. Não tem como ser assim. Agora, vamos colocar, como eu disse antes, dez pessoas. Então, eu vou ter que ter uma chave para falar com essa pessoa, outra para falar com aquelas três que elas têm acesso à mesma informação, outra para falar com aquela outra, outra para falar com aquelas duas. Eu vou ter que decorar milhões de chaves ou ter uma relação disso e fica complicado. A assimetria resolve esse problema que a assimetria nos traz. Então, a chave simétrica, ela termina fazendo com que, de novo, o nosso segredo seja compartilhado. Na assimétrica, isso não é necessário porque, adiantando um pouco, o nosso grande segredo é a nossa chave privada, que só nós temos acesso. a chave simétrica também, a criptografia simétrica, digo, ela não permite a assinatura e certificação digital. E também tem um outro problema que a chave não pode trafegar livremente em canais de comunicação. Por exemplo, eu não posso dizer via e-mail ou via telefone para uma determinada pessoa que a nossa chave é cadeira, porque isso pode ser facilmente interceptado e aí não adiantou a utilização da criptografia. É fácil o acesso aos dados. Já na assimétrica, nós temos diversas vantagens, geralmente são as desvantagens da simétrica, mas a grande vantagem dela é que eu utilizo um par de chaves, a privada e a pública, para todas as relações de confiança. Então, digamos, eu tenho que enviar alguma coisa para o chefe e para o subordinado de novo. É simples, eles têm as chaves públicas deles disponíveis na internet ou na rede interna, onde quer que seja. Eu criptografo, eu fecho o que eu vou enviar para o meu chefe com a chave pública dele e o que eu vou enviar para o meu subordinado com a chave pública dele. Eu não tenho que ficar decorando senhas, ele também não tem e cada um só consegue abrir esse conteúdo com as suas respectivas chaves privadas. Então, cada pessoa na vida vai precisar apenas de duas chaves, uma privada e uma pública. Mais nada. é um segredo, há o segredo pessoal, que é a chave privada, que não é compartilhada, então isso dá segurança. A criptografia simétrica, ela também permite a assinatura e a certificação digital, que nós vamos ver daqui a pouco o que vem a ser isso. E a chave pública pode trafegar em canais de comunicação. Então, eu posso disponibilizar, e geralmente é assim que fazemos, a minha chave pública na internet, posso enviar por e-mail, não há problema nenhum, porque a privada está segura comigo. Desvantagens, ela tem baixa velocidade, e o seu uso requer um conhecimento mais específico. Não é, não é que seja difícil, mas numa escala de dificuldade, não é tão trivial utilizar a simetria, chave assimétrica, criptografia assimétrica, quanto é utilizar simetria. Nessa questão da baixa velocidade nas operações, a velocidade da criptografia assimétrica realmente é bem inferior à da criptografia simétrica. Então, geralmente, quando nós utilizamos criptografia em sites, essa coisa toda, nós temos ali, como muitas pessoas sabem, inclusive, um par de chaves é assimétrico, uma privada e uma pública, a privada fica do lado do servidor e a pública é disponibilizada para todos os clientes, só que essa chave, na verdade, na maioria das vezes, ela é utilizada, esse par de chaves, para estabelecer um canal seguro inicial, e uma vez que um canal seguro inicial é estabelecido dentro do cliente e servidor, automaticamente as aplicações fecham um acordo entre si, do lado do cliente, do lado do servidor, produzem por dentro desse canal seguro assimétrico uma chave simétrica comum aos dois, então, geralmente, um pedaço da chave final é produzida por cada lado e uma vez que elas estão trocando essa chave simétrica final por um canal seguro, só elas irão conhecer. nesse momento, esse canal assimétrico é, vamos dizer assim, destruído e passa-se a utilizar simetria porque é muito mais rápido. Então, nós não estamos, na maioria das vezes, o tempo todo em assimetria, como se pensa, nós estamos, a maioria do tempo, em simetria. aqui, nós temos um exemplo de uma chave privada, nós estamos falando de criptografia assimétrica, então, porque simétrica é fácil, todo mundo conhece, sem a cadeira, fecha com cadeira, abre com cadeira. Agora, no caso da criptografia assimétrica, como já foi dito, tem uma chave privada e uma pública, essa daqui é uma chave privada, é um exemplo de chave privada. E o nome assimétrico vem justamente do fato da chave pública ser totalmente diferente da privada, inclusive em tamanho. Então, num próximo slide, nós podemos ver a chave pública referente à chave privada que foi mostrada anteriormente. Então, o que acontece? Tudo que for fechada com aquela chave anterior, aquela privada grande anterior, só pode ser aberto por essa chave pública. E tudo que for fechado por essa chave pública que aqui está, só pode ser aberto por aquela chave privada que foi mostrada. E elas são assimétricas, totalmente diferentes. Ash. Ash é um algoritmo é um método, é um elemento criptográfico que provê integridade. O conceito trivial, básico, de hash, que na verdade não o explica muito, para quem não conhece, é um algoritmo que transforma uma grande quantidade de informações em uma pequena quantidade de informações. Isso porque o hash, na verdade, é uma função que pega um determinado conteúdo, então nós vamos tratar, hash vai tratar conteúdo. Vamos falar de arquivo. É o que está dentro dele. Não são os metadados dele. Por exemplo, o nome, a data, a hora, isso não é tratado por hash, é o que está dentro dele. uma relação de compras, que é salvo lá com o nome de lista de compras, por exemplo. Esse nome, lista de compras, o tamanho do arquivo, a data, a hora, isso não interessa. O que interessa é a relação de compras que está lá dentro, o conteúdo. O hash vai trabalhar sobre conteúdo. E o hash, ele pega qualquer conteúdo, faz um cálculo matemático bit a bit, realmente é bit a bit, e nos dá um resultado referente àquele conteúdo. Esse resultado, se houver uma pequena mudança do conteúdo, digamos que mude um único bit, o resultado será totalmente diferente. E, em princípio, não há dois conteúdos diferentes no mundo que produzam o mesmo hash final. Se isso acontecer, diz que houve uma colisão e o hash foi quebrado. Então, hash, em princípio, ele fornece resultado único. Não há dois conteúdos diferentes que nos dê o mesmo resultado. Um exemplo que é muito popular é o hash MD5. O hash MD5, qualquer conteúdo que nós submetamos a ele, vai produzir um resultado que é uma sequência hexadecimal de 16 bytes. Qualquer conteúdo, pode ser a palavra mesa, que é pequena, o resultado vai dar uma sequência de 16 bytes em hexadecimal, pode ser um livro de 20 mil páginas, o resultado vai dar, vai ser uma sequência hexadecimal de 16 bytes. E isso nos traz um outro princípio do hash. Imagine que você pegue 20 mil páginas, processe e transforma em 16 bytes. Que é justamente fazer o que diz a primeira frase lá, o primeiro tópico. Transformar uma grande quantidade de informações em uma pequena quantidade de informações. Então, isso nos dá uma característica do hash, ele é one way, ele não tem volta, ele só tem ida. Não dá para a partir de 16 bytes, você obteu um livro de 20 mil páginas. Então, ele não tem volta. Isso é utilizado no nosso dia a dia em larga escala. Por exemplo, não é tão simples assim quanto eu vou falar, mas já é o princípio. Imagine se você utilizasse um determinado cartão que tem uma senha, você passa em uma máquina e digita a senha e essa senha sai se andando por dentro de um supermercado. De uma forma simples de explicar, não é tão pouco quanto eu vou falar, porque senão ainda seria fácil, mas o que circularia seria o hash, porque ele é o one way, a partir do hash eu não tenho como obter senha. Óbvio, que entram outros elementos de segurança, não é tão simples assim, porque senão um cartão bancário seria muito vulnerável. Mas eu estou falando inclusive de cartão de tarja, não de chip. Uma outra utilização são esses cartões contactless, tipo esse que eu recebi ao entrar no Serpro, eu estou portando aqui um cartão desses, e quando você passa numa roleta, você passa o cartão perto dela. geralmente esses cartões, eles identificam a pessoa, principalmente quando é de uma instituição que quer ter os dados de acesso da pessoa, e esses cartões, eles possuem uma identificação única para a pessoa dentro dele. Essa identificação, imagine que eu queira identificar unicamente uma pessoa. Uma forma seria eu colocar num banco de dados o nome dela, o nome da mãe dela, e o CPF dela, por exemplo. Isso é uma identificação única. Agora, imagine o quão complexo seria esse banco de dados se eu tivesse que reservar para o nome da pessoa mais de 100 caracteres, não sei, porque existem pessoas, por exemplo, de famílias nobres, cujos nomes são enormes. E aí eu tenho que reservar espaço para isso, para qualquer nome que vai entrar no banco de dados. Aí entra uma pessoa que tem um nome muito curto para ser cadastrada nesse banco, mas não interessa. A quantidade reservada para o nome é X. Então, apesar dela não ocupar nem um décimo ou um vigésimo ou sei lá, da quantidade de espaço é reservada para cadastro de nome, aquela quantidade de espaço vai ser ocupada. Então, uma forma de fazer essa identificação única é se colocar dentro de um arquivo, de uma forma fácil de entender, o nome da pessoa, embaixo dela se coloca o nome da mãe dela, embaixo dela se coloca o CPF, se são esses parâmetros a serem utilizados, e calcula-se o hash disso. Eu sempre terei o resultado de tantos bytes dependendo do tipo de hash que eu estou utilizando. Por exemplo, se eu utilizar MD5, serão 16 bytes, usar Shaoan, serão 20 bytes, sempre o resultado. E é isso que fica gravado, por exemplo, num cartão desse. Em suma, a quase todo momento na nossa vida moderna, nós estamos utilizando hash, essa é a grande verdade. Não é discagem telefônica em muitos momentos. Bom, aqui embaixo, isso tudo que eu já falei, aqui embaixo tem algumas aplicações de armazenamento, são armazenamento de senhas em sistemas, por exemplo, o Linux, ele armazena as senhas dos usuários via hash, tráfego de senhas por redes, conferência rápida de dados e conteúdo, como foi o caso do cartão, e etc. Vou fazer alguma demonstração disso aqui. Bom, vamos a um shell, e vou para o diretório temporário, vou criar um subdiretório aqui, chamado 1, e vamos lá para dentro. Pronto, está vazio. Eu vou fazer uma lista aqui, um arquivo que se chama lista. Vou colocar alguns elementos aqui, pode ser abacaxi, laranja, vou saltar umas duas linhas, limão, alho e cenoura. Vou salvar e vou sair. Vou fazer uma cópia dessa lista como sendo uma original. Vou botar lista.orig, então agora eu tenho uma cópia, as duas são idênticas, se repararem tem o mesmo tamanho, o nome muda, né? vou fazer uma conferência agora de integridade. Para integridade, nós utilizamos hash. então eu posso fazer a seguinte operação, MD5 sum, vou usar hash MD5, MD5 já colidiu, já foi quebrado, o que não inviabiliza o seu uso, deixa eu explicar isso, muita gente confunde, ah, MD5 já foi quebrado, não pode usar, não é bem assim. O que acontece? MD5, ele é muito utilizado até hoje. É uma quebra que foi feita, os hash são quebrados em laboratório, quando são quebrados, MD5, shaoan já foram. Olá, ah, voltou, desliguei, liguei aqui, voltou. Então, o fato do MD5 ou do shaoan e tudo já terem sido quebrados, isso não inviabiliza o seu uso. Por exemplo, MD5 é muito rápido, é um dos hashes atuais mais rápidos que nós temos. Então, MD5, ele é muito utilizado por programas que buscam arquivos duplicados em HD. A gente, no caso, existem programas para isso, todo mundo já deve ter utilizado, e se ele usa hash MD5, o que ele vai fazer? ele vai calcular o MD5 de cada arquivo existente, e os arquivos que tiverem o mesmo hash, a não ser que seja uma colisão, em princípio, são iguais. Mas, como eu vinha dizendo antes, essa questão da quebra do hash, MD5, shaoan, qualquer outro que foi quebrado, isso geralmente é uma coisa que foi feita em laboratório, não é uma coisa trivial, não é assim, hoje à noite eu não tenho nada para fazer, vou quebrar o MD5, não é bem assim. Então, são resultados que às vezes são difíceis, dependendo do hash, de se repetir, se não for exatamente com aquele conteúdo, etc. Vamos a uma aplicação, você tem um HD, que é procurar arquivos duplicados no seu disco, partindo do princípio que você não vai dar o golpe em você mesmo, você pode usar MD5, que já foi quebrado, e ele é rápido, e ele vai te dar um resultado rápido, e você vai conseguir fazer o que você quer. Ah, mas, se der, é muito difícil isso que eu vou falar de acontecer, uma possibilidade em, sei lá, bilhões, trilhões, não sei quanto, mas, e se der o mesmo hash para dois arquivos diferentes, novamente uma colisão, que eu já falei, não é tão fácil assim que a gente vai ver isso, não esperem ver isso na vida assim, na sua frente tão facilmente. Bom, são conteúdos diferentes, que deram mesmo o hash, se são diferentes, então, provavelmente terão também tamanhos diferentes. diferentes. Então, as ferramentas que buscam arquivos duplicados, as boas ferramentas, depois que elas, elas usam dois parâmetros, o hash associado com outra coisa. Por exemplo, a primeira coisa que elas fazem, é buscar arquivos que tenham o mesmo tamanho, às vezes até o mesmo nome, mas em diretório diferentes, mas o mesmo tamanho. Esses, em princípio, poderão ser arquivos que tenham o mesmo conteúdo, duplicados. Se não tiver o mesmo tamanho, não é o mesmo conteúdo. E aí sim, ela aplica o hash. Num caso de colisão, os conteúdos diferentes, vai ser também quase impossível eles terem o mesmo tamanho. Pode ser que um tenha 100 bytes e o outro tenha 1 mega, e aí vai provocar a colisão que é o mesmo hash para conteúdos diferentes. Mas os dois terem exatamente 37 bytes e ainda provocarem colisão é muito difícil. Então, geralmente se associa com outro fator. Há também a possibilidade de utilizar em aplicações mais sérias e nesse caso utilizaria-se dois restos diferentes. Exemplo, MD5 e Shawan. Por quê? Os dois já provocaram colisão. Mas digamos que eu consiga fazer uma colisão com MD5 entre dois conteúdos diferentes. Olha, é impossível eu fazer também colisão com Shawan nesses mesmos conteúdos, porque é um algoritmo totalmente diferente. Assim como se eu colidir alguma coisa diferente via Shawan, é impossível colidir também via MD5. Então, a partir do momento que se usa dois hashes, você acabou com o problema da desconfiança de integridade em aplicações mais sérias. Por que eu não uso um hash que nunca colidiu? Tipo, qualquer um Shaw 2, tem o Shaw 2.5.6, o Shaw 384, o Shaw 512, o Shaw 224, porque um dia eles vão colidir também. Espera-se isso, essa é a tendência natural das coisas, pode demorar milhões de anos, quem sabe, mas um dia alguém vai conseguir colidir. Então, desde já, numa aplicação mais séria, mesmo que você queira utilizar um hash que ainda não colidiu, o interessante é você usar sempre em dupla, o Shaw 2.5.6 com o Shaw 512, por exemplo, o que não exime você de usar MD5 com o Shaw 1, daria certo também, daria o mesmo efeito. Então, no MD5 que eu tenho aqui, vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer outra cópia, eu já fiz a cópia da lista, vamos fazer um lista.orig2, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu tenho, além do nome diferente, eu tenho um outro elemento diferente, a hora também é diferente. Isso vai mostrar, eu quero mostrar com isso que a gente só trabalha em hash com conteúdo. Então, MD5 sum, asterisco. Olha o que vai acontecer. Eu tenho lá o lista, o lista.orig e o lista.orig2. E todos eles têm o mesmo hash. 16 bytes, notem, cada dois elementos ali, cada dois caracteres formam um byte em hexadecimal, tem 16 bytes. Apesar de terem nomes diferentes, às vezes data, hora, permissão de acesso também, não tem problema, eu posso mudar a permissão, tipo fazer um chmode 400 no lista.orig2, se eu fizer um ls-l, vamos ver que lá na frente a permissão mudou somente para a leitura, diferente dos anteriores. E novamente, se eu fizer um MD5 em cima de todos eles, o conteúdo não mudou, o hash é o mesmo. Então, o hash atua sobre o conteúdo. Agora, o que foi falado, se mudarmos aqui apenas um bit, o hash mudará completamente. Eu vou fazer aqui um MD5 em cima do lista, e vou pegar esse limão e vou mudar o L dele para maiúsculo. Quantos bits foram mudados, alterados? Teoricamente, 8 bits, 1 byte foi alterado. Mas na prática, pela tabela LASC2, partindo-se do minúsculo para o maiúsculo, a gente só tem a alteração de 1 bit. Então, na verdade, como eu alterei de L minúsculo para L maiúsculo, aqui, nesse texto inteiro, somente 1 bit, bit, não byte, 1 bit foi alterado. Vou salvar, vou sair, e vamos fazer o cálculo do hash aqui novamente. E vocês podem reparar que lista tem um hash agora totalmente diferente dos listas orig que nós temos. Por causa de 1 bit mudou totalmente o resultado. Se eu usar xawam, por exemplo, que nos dá um resultado de 20 bytes e é outro algoritmo, vocês vão ver que lista está diferente. Vejam também que o resultado é maior, 20 bytes, e vejam também que os resultados não têm nada a ver com os anteriores, porque, como já foi dito, é outro algoritmo, outro cálculo, e dá uma diferença notável de resultado final. agora eu vou voltar àquele conteúdo da lista e vou pegar esse limão e vou mudar para minúsculo. E vou de novo calcular o md5 aqui. Voltou a ter o mesmo resultado e o xawam voltou a ter o mesmo resultado. E se eu fizer um xaw 512, por exemplo, no qual o resultado terá 512 bits de tamanho, eu vou ter esse resultado aí. Os três podem reparar que são iguais. Aqui eu tenho F33 lista, F33 lista orig, F33 lista orig 2. E da mesma forma, se eu alterar um bit lá dentro, muda tudo. isso é uma função criptográfica que nos dá integridade. Por exemplo, quando nós vamos baixar arquivos grandes em determinados sites, por exemplo, o CD de instalação do Debian, quando você chega dentro do diretório que tem lá os CDs, aí tem várias modalidades, CD completo, DVD, Netinst, etc. você tem lá alguns arquivos, tem o MD5SAMS, tem o SHAWAM e outros, que lhe dão uma relação de hash de cada CD. Então, cada CD vai estar lá o nome dele e o hash na frente. Por que isso? Isso permite com que a gente faça um cálculo de integridade. Você baixa, por exemplo, um DVD. Terminou de baixar o DVD, você faz o cálculo MD5 do arquivo que chegou, que é uma imagem, MD5SAMS em cima do arquivo lá que nós baixamos, que é um DVD. Agora, você volta ao site, pega a relação de hashes e vê se o teu hash está batendo com o que está lá no site. Se bater, é sinal que o que você tem aqui é o mesmo que está lá, ou seja, não houve nenhum problema durante a transferência. O arquivo chegou com a integridade. Esse é um exemplo de utilização. Uma das coisas que foi falada aqui é que algumas aplicações, armazenamento de senhas em sistemas. Então, digamos que eu queira armazenar aqui uma senha. Eu vou criar um usuário aqui no meu Linux. é de user fulano. Já existe. Fulano 2. Ele vai me pedir para colocar uma senha. Eu vou colocar como senha algo tipo 123. E esse usuário acaba de ser adicionado ao sistema. lá no arquivo etc. Shadow nós vamos ter a senha, o nome do usuário e a senha. Se eu pegar aqui no final, eu vou ver que eu tenho o usuário fulano 2 e daqui até aqui seria o equivalente à senha dele. Na verdade, vocês podem notar que nós temos três caracteres cifrão. Um bem no início, um logo depois e um outro aqui. A senha mesmo, para valer, ela começa aqui e vai até aqui. Essa senha, quando você digita 123, ele aplica um algoritmo criptográfico em cima da sua senha, exemplo, 310. Esse 310, ele é aplicado com um elemento chamado SAL. O SAL, no caso, é esse daqui, vai do segundo cifrão até o terceiro. Para que esse SAL? O SAL faz com que a cada vez que eu criptografar um, dois, três, por exemplo, eu obtenha um resultado diferente. É importante eu ter resultado diferente, porque digamos que eu tenha fulano e fulano dois. Os dois, quando nós, digamos que se olharmos aqui, os dois tenham a criptografia de senha final, que nós estamos vendo aqui, iguais. E eu sei que a senha de fulano é 123. Se não houvesse o SAL, automaticamente, como as duas criptografias finais, o resultado final, são os mesmos, por não ter SAL, a senha de fulano dois também é 123. É aí que entra o tal do SAL. O SAL, ele faz com que o resultado da criptografia seja diferente cada vez que você criptografa alguma coisa. Mas, para você chegar à engenharia reversa, no caso, ou ter alguma forma de testar a senha, que nesse caso não vai ser engenharia reversa, você tem que saber qual é o SAL que foi aplicado. E o SAL fica entre o segundo e o terceiro cifrão. Entre o primeiro e o segundo cifrão, aparece ali um número, um, dois, cinco, seis, nesse caso, seis, quer dizer que foi utilizado hash SHA-512. Então, como é que aquele 1, dois, três foi trabalhado? Foi feita uma criptografia tridese em cima dele, aplicando esse SAL aqui, que vai do segundo cifrão até o terceiro cifrão, durante o processo de criptografia, e por fim, foi calculado o hash SHA-512 em cima do resultado da criptografia e o que nós estamos vendo aqui já é o hash final. Isso é irreversível, porque hash não tem volta. Então, quando o usuário fulano dois for se logar e digitar um, dois, três, o mesmo processo será utilizado. Ele vai digitar um, dois, três, vai ser aplicado tridese com o SAL que ali está em cima de um, dois, três, e aí vai ser calculado o hash SHA-512 desse resultado criptográfico e será comparado se o resultado obtido é o mesmo que está aqui, do segundo cifrão até o final. Desculpa, aqui, desse cifrão aqui, terceiro cifrão até o final. E, nesse caso de ser igual, ele entrou com a senha correta para acessar o sistema. Ou seja, de novo, utilizamos hash. Geralmente, dentro de banco de dados, as senhas dos usuários são armazenados via hash. Ou seja, como foi dito anteriormente, é uma coisa que se usa todo dia. Nesse caso aqui, nós temos, então, já foi visto ao vivo, porque aqui a gente tem um pouco mais de tempo e dá para utilizar comandos na palestra. Essas palestras, geralmente, são feitas em 50 minutos, uma hora em eventos. não dá para ir ao shell. Por isso que tem esse slide aqui. Mas, como já foi visto, tem aí um hash MD5. No caso, é do arquivo etc.profile, que foi calculado MD5, o resultado está aqui, 16 bytes. E, logo embaixo, SHA256, que me dá um resultado de 256 bits. E aqui, uma ressalva que os hash MD5 e SHA1 devem ser utilizados com cautela por já terem sido quebrados. No entanto, não há a necessidade de se dizer não utilizem MD5, não utilizem SHA1. Pode ser utilizado. Agora vamos ao conceito de assinatura digital. Assinatura digital é provida por criptografia assimétrica. Por quê? Porque nós temos que ter integridade, vamos ter que lidar com o hash. e vamos ter que ter autenticidade e não repúdio. A assinatura digital é um princípio que diz o seguinte, é uma cópia da vida real. Tudo na informática copia a vida real. Você pega um documento, papel, vai lá, pega uma caneta e assina. É a tua assinatura. Teoricamente, só você é capaz de produzir aquela assinatura. é então quem olhar aquela assinatura e conhecer vai dizer, foi fulano que assinou a autenticidade. Fulano, desde que se prove que aquela assinatura é autêntica, não pode dizer, não, não fui eu que fiz essa assinatura. E um documento que foi produzido sem espaços, redigido, sem espaço, logo depois vem a assinatura, não tem como incluir nada. Por exemplo, ao chegar até a minha via correio, ao abrir, eu vou ver a assinatura, teoricamente não tem como ter sido fraudado, então a gente tem integridade. Isso nós vamos levar para o campo da informática e vamos ter então a assinatura digital que é a mesma coisa. Como é produzida a assinatura digital? Digamos que a gente fez um documento no editor de texto, um LibreOffice, por exemplo. Agora eu tenho um arquivo. Primeira coisa, eu calculo o hash desse arquivo, ou seja, eu vou fazer uma operação em cima do conteúdo. Exemplo, um SHA256 em cima daquele arquivo. Ele vai fazer o cálculo em cima do conteúdo e agora eu pego esse resultado e jogo dentro de um outro arquivo, que é o arquivo então que no final contém o hash. Agora eu assino esse arquivo. O que é assinar em criptografia? Assinar é criptografar com a chave privada. Isso é assinar. Então eu pego esse arquivo e criptografo com a minha chave privada, que só eu tenho, como já foi visto. O arquivo que contém o hash. O documento original está lá intocado. Bom, agora eu pego e distribuo na internet ou envio para alguém via e-mail ou entrego via pendrive, sei lá. O documento original e o hash criptografado com a minha chave privada. Então, envio para alguém que está aqui. Do outro lado, essa pessoa vai pegar a minha chave pública. Notem que nesse conceito o documento foi enviado em claro. Não houve o sigilo, a confidencialidade. também pode-se adicionar sigilo, mas esse já é um requisito a mais, é um elemento a mais. Não é o conceito de assinatura digital. No caso, seria algo assinado e também em sigilo, se eu adicionar sigilo. A assinatura digital, o conceito básico dela é que você tem integridade, autenticidade e não repúdio. Bom, chega do outro lado o documento em claro e esse hash criptografado. a pessoa que recebe o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai abrir o hash criptografado com a minha chave pública. Se ela conseguir fazer isso, só eu e ninguém mais na face da terra conseguir fechar esse arquivo com a minha chave privada. E só eu tenho a chave privada. Nisso, do lado de lá, a pessoa tem autenticidade. Ou seja, ela tem certeza que fui eu que enviei aquele hash. e do lado de cá tem não repúdio. Não tem como eu dizer que não fui eu que produzi aquele elemento. Bom, agora que ela tem autenticidade e não repúdio, ao abrir o hash que estava criptografado e agora está em claro, ela também tem um hash. Nesse momento, ela já sabe que foi eu que enviei e eu não posso dizer que não fui eu. Nesse momento, ela calcula o hash do documento que está em claro e compara com o hash que ela recebeu criptografado que agora está em claro também. Se o resultado for o mesmo, integridade. Ou seja, o que eu enviei a partir daqui chegou do outro lado da mesma forma como saiu daqui. Então, eu tenho autenticidade, a pessoa tem certeza que fui eu que produzi e enviei. Não repúdio. Não tem como eu dizer que não fui eu que produzi. Integridade. Saiu daqui e chegou do outro lado sem ser alterado. O nome disso, assinatura digital. Ou seja, o mesmo conceito de escrever num papel e assinar embaixo. Então, o hash é fundamental nessa operação e só com criptografia assimétrica é que nós vamos ter esse processo todo. Como já foi dito, se assim eu desejar, desejar eu também posso adicionar confidencialidade, que é a mesma coisa que sigilo. Há também a possibilidade da intervenção nesse processo de uma autoridade certificadora. O que é uma autoridade certificadora? Em português seria AC, autoridade certificadora e em inglês Certificate Authority. Uma CA. A gente costuma falar CA para autoridade certificadora. É que surge um novo problema nessa história. Digamos que uma pessoa que está do outro lado do mundo resolve enviar para mim alguma coisa. E eu tenho que ter certeza que vem dela. Só que eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Não posso dizer assim, eu tenho a chave pública dela, mas eu não posso dizer, não, realmente a chave pública que eu tenho pertence a essa pessoa. Como é que eu vou poder afirmar isso? A autoridade certificadora é um elemento que surge como intermediário. Tem uma questão primordial nisso. Eu tenho que confiar nessa entidade intermediária. Assim como eu confio em Deus. é basicamente isso. Então, nós temos aí várias, posso citar aqui, por exemplo, CertSign, VerySign, Taut, várias outras. Que muitos já devem ter ouvido falar dessas instituições. O que acontece? Eu vou até, torna-se um cartório digital, na verdade. Eu vou até o escritório de uma dessas empresas, levo documentos que comprovam que eu sou eu mesmo, como se eu fosse reconhecer firma num cartório, eu tenho que levar documentos, provar que eu sou eu, e etc. Essa empresa, que é a autoridade certificadora, que é um cartório digital, ela guarda cópias desses documentos, e eu também tenho que levar nesse processo todo a minha chave pública. A privada fica escondida. E essa autoridade certificadora, que, em princípio, todo mundo confia nela, porque se não confiar, acabou o processo, não tem como fazer. Essa autoridade certificadora, ela assina a minha chave pública, ou seja, ela, de certa forma, criptografa a privada, dela, e, com isso, que a gente chama de assinatura, ela coloca mais um elemento na minha chave, que vem dela, e ela garante que eu sou eu mesmo. Quando alguém assina a sua chave pública, nesse momento, você tem um certificado. O que é, então, um certificado? É a chave pública de alguém assinada pela privada de outro alguém. Isso é um certificado. É como se, uma pessoa que todos nós confiássemos, pegasse o envelope e escrevesse, ó, aqui dentro está a chave do Heriberto, ou de fulano. Ele lá com o envelope e nos envia e, ó, o envelope vem de tal pessoa. Eu confio nessa pessoa. Eu sei que vem dela e confio nela. Então, o que tiver aqui dentro é verdade. Tiro lá de dentro. Essa é a chave pública de fulano. Eu vou acreditar. Então, é assim que se processa. A pessoa que está lá no Japão, nunca vi, ela vai até uma autoridade certificadora, que eu confie e que ela confie também. Existem várias no mundo. Os navegadores usam isso normalmente. Ela leva a chave pública dela, prova que ela é ela mesma. e essa autoridade certificadora assina a chave pública dela e ela me envia por e-mail a chave pública dela assinada pela autoridade certificadora. Quando chegar do lado de cá, eu vou ter a comprovação de que aquela chave é dela, porque a autoridade certificadora fez um certificado e está me dizendo isso. Pronto, agora eu posso operar com aquela pessoa que eu nunca vi. Então, há a possibilidade também de introdução de autoridade certificadora no processo. Dias de passagem, não é extremamente necessário essa autoridade. Por exemplo, você está frente a frente com a pessoa, conhece essa pessoa ou ela prova que ela é ela mesma e lhe diz está aqui a minha chave. Você não tem dúvida que a chave é daquela pessoa a partir de agora. Então, você pode confiar. E é assim que vai se processar, nós vamos ver mais a fundo já já, mas a criptografia com o GPG ou o GNU-PG ou PGP e etc. Então, o GNU-PG. Ele é oriundo do PGP, Pretty Good Privacy, que foi criado em 1991 pelo Philip Zimmerman. e há uma especificação hoje, na época isso era um padrão fechado, mas hoje há uma especificação aberta, que é a especificação OpenPGP, sobre como é feita a cifra e a criptografia, etc. A RFC 4880 fala sobre isso. E, em consequência, nós temos o GNU-PG, que é a implementação livre do PGP. Tanto o GNU-PG quanto o PGP, eles são, vamos dizer assim, similares, correspondentes, trabalham com o fundamento da confiabilidade mútua. Ou seja, não há uma autoridade certificadora. É justamente isso. eu encontro a pessoa fisicamente, frente a frente, e ela me fala, olha, essa aqui é a minha chave. E, a partir de agora, eu confio na chave dela. Tem mais um pequeno processo para isso aí fechar, que nós vamos ver mais à frente. Que é, no final das contas, eu assinar a chave dela e aí, uma vez que eu assinei um dia, eu posso esquecê-la daqui a 20 anos, não sei quem é essa pessoa, mas eu pego a chave dela assinada, a pública dela assinada pela minha privada. Então, eu confio, porque só eu posso ter feito aquilo um dia. Então, para que isso ocorra, o Guino PG usa chaves assimétricas, e isso vai permitir sigilo e também assinatura digital, se eu quiser, que vai abarcar, como nós já vimos, autenticidade, não repúdio e confidencialidade ou, desculpa, integridade. Então, autenticidade, não repúdio e integridade. E poderia ter também o sigilo. Tudo isso usando o Guino PG, que é livre, aberto e gratuito. O Guino PG, ele pode ser utilizado em linha de comando ou com programas específicos, em inúmeros sistemas operacionais. Pode usar no Linux, no Mac, no Windows, onde quiser. E nós vemos diversos, diversas formas de utilizar o Guino PG, que a gente vai chamar aí de GPG, em linha de comando. e eu vou, no caso, vou mostrar a partir de agora algumas possibilidades. Tem muito, há muito mais possibilidades do que está aí no slide, é só olhar o manual dele, o documentação específica, mas isso aí é o básico. Vamos ver como é que funciona. Lembrando que eu tenho aquele arquivo lista aqui, a primeira coisa que nós podemos ver é que eu posso chamar o help dele. Então, se eu fizer um GPG menos menos help, eu vou ter uma ajuda. do básico, mas o básico já é algo extenso, já nos dá muitas possibilidades. O segundo comando que está aí, o GPG menos menos genki, ele vai criar um par de chaves para o usuário. Então, é só entrar com esse comando, e ele vai fazer algumas perguntas, qual é seu nome completo, não se deve, nesse caso aqui, usar apelidos, nem nada, qual é seu e-mail, algum comentário que você queira adicionar a chave, nesse caso, você pode colocar um nickname, essa coisa toda, mas é importante que seja o nome completo real, não se deve usar acentos também, e o e-mail real, você pode depois agregar a outros endereços de e-mail. mas tem que ser o nome real, porque quando eu receber a chave de alguém e for analisar se essa chave é dessa pessoa mesmo, o nome que tem que estar lá dentro tem que bater, por exemplo, com a cédula de identidade, ou passaporte, ou algum documento dela que tenha foto para eu poder conferir se é ela mesmo. Então, é só seguir ali o que ele vai pedindo e está criado um par de chaves, a pública e a privada. No caso, o list keys e o list secret keys, ele vai mostrar quais são as chaves que eu tenho. Então, se eu fizer aqui um gpg menos menos list keys, essas são as chaves que eu tenho no meu chaveiro, o chamado chaveiro. São pessoas que, no caso, já interagiram comigo, que um dia já estivemos frente a frente e foi certificado que aquela pessoa era aquela pessoa mesmo, e ela também certificou que eu era eu mesmo, e aí eu assinei a chave dela, ela assinou a minha chave e isso vai ficando aí no chaveiro. Talvez até alguma pessoa conhecida esteja vendo esses nomes aí. Dá para eu filtrar também e tudo que tiver Heriberto, nesse caso aqui, a partir desse comando que está lá no topo, ele vai mostrar tudo que tem Heriberto na chave. É uma forma de filtrar, o comando foi esse daqui. Assim como o list secret keys vai mostrar as chaves privadas que eu possuo, que isso aqui são as públicas. As privadas, obviamente, eu só vou ver as minhas, ninguém, eu não vou ter a chave privada de ninguém aqui, se tivesse, estaria errado. pessoas podem assinar as minhas chaves e, então, eu com list sigs, eu posso ver ou sigs, eu posso ver as assinaturas que eu possuo nas minhas chaves. E, de novo, eu posso filtrar também, colocar aqui uma chave específica, com um nome específico, as chaves possuem tamanho, aliás, desculpem, as chaves possuem um número que elas identifica, eu já vou mostrar isso, mas, por exemplo, uma das minhas, C1CF, a C265, estou listando exatamente ela, e aqui estão as assinaturas que ela possui. Ou seja, todas as pessoas assinaram a minha chave, todas as pessoas confiam nessa chave, um dia já tivemos frente a frente. Tem o fingerprint, o fingerprint, no final, o hash, a chave, ela é grande. Eu vou mostrar a minha chave pública aqui, a privada não é o caso, óbvio. Não, desculpe. Melhor. Eu posso exportar, é um comando que vai aparecer logo à frente, eu mostro à frente. É o export. Vamos ver diretamente aqui. O fingerprint é como se fosse um hash da chave. Então, eu tenho a minha chave, por exemplo, que o resumo dela, o número que a identifica é um resumo, é C1, CF, C265. Na verdade, esse é o final do fingerprint. Depois que é gerada a chave, é calculado uma espécie de hash em cima dela, que é esse daqui, esse é o tal do fingerprint. E se vocês olharem o final desse fingerprint, vocês vão ver que o final é C1, CF, C265. É dali que vem o número da chave que a gente usa costumeiramente, que está até aqui, uma chave de 2048 bits, o número dela está aqui, a data em que ela foi feita, essa chave, que ela foi confeccionada, 2009, 12.6.2009. Tem outra aqui, é uma chave mais forte de 4.096 bits, que é a 04EB, E9EF. Isso é o que você precisa saber da sua chave, é só isso que a identifica. de novo, tem o fingerprint, ela já é de 9 de junho de 2010, o final aqui, bate com o número que eu entrei lá em cima, que é a forma de identificação dela. É uma chave 4096 bits, RSA. Dentro da chave, como eu falei, na hora que você cria, você coloca uma identificação e um e-mail, mas você pode colocar outros e-mails depois, e pode colocar até uma foto sua, e essa foto, assim como cada um desses aqui, individualmente, pode ser assinado pelas pessoas que confiam em você. Ou seja, a pessoa quando pega uma chave sua para assinar, ela pode assinar somente esse camarada aqui, e não assinar essas identidades aqui, essas IDs aqui, que inclusive uma delas é a foto, mas pode assinar a foto. E aí, quem ver a sua foto vai saber que você é você, porque tais pessoas acreditam em você. Lógico que você tem que acreditar naquelas pessoas também para acreditar nisso. O export, ele vai exportar uma chave. então, GPG, menos menos export, C1CF, C2, 65, joga na tela a minha chave pública. Esses são os elementos que formam a minha chave pública. só que isso aqui não está legível. Então, tem uma forma de exportar utilizando caracteres ASCII, na verdade, nós vamos utilizar aqui base 64 para isso, com menos A, que é o ARMOR, e aí o resultado é esse. É a mesma coisa do que nós vimos anteriormente, só que agora está grafado está grafado com caracteres que são imprimíveis. Utilizando base 64. É uma chave grande porque contém muitas assinaturas já. Quanto mais ela é assinada e se é agregada à chave pública, ela vai crescendo. Então, como pode ser visto aí. No início, a chave é pequena e depois vai crescendo. Mas está aqui o início do comando, que está lá o menos A, e aqui inicia uma chave pública PGP feito pelo GinoPG 1.4.12 em GinoLinux. Mas opera em qualquer sistema operacional normalmente, no Mac, no Windows, etc. Bom, assim como eu posso exportar, eu também posso importar. Então, eu tenho uma determinada chave de uma pessoa, a pública está à minha disposição dentro de um arquivo, eu posso fazer GPG Import em cima do nome do arquivo e essa chave entra no meu chaveiro. Também posso exportar a minha chave privada com esse comando Export Secret Keys. Agora, cuidado com isso porque ela ficará visível, ela já não terá mais proteção. Então, isso geralmente a gente exporta quando a gente tem que levar de um chaveiro nosso em um computador para um chaveiro nosso em outro computador. A chave privada, como já foi dito novamente, ela não, ninguém pode vê-la. O GPG menos menos Sign Key é com esse comando que eu assino a chave pública de alguém com a minha privada. Então, eu trago a chave aqui para dentro, importo ela e depois eu faço um Sign Key em cima do número da chave. Aquele número, tipo a minha, que é a C1CFC265. E ele vai perguntar se eu quero assinar e se tiver mais de um ID lá dentro, vários e-mails e tudo mais, ele pergunta se você assinar todos ou um específico e etc. Com o GPG menos E e menos D eu faço acontecer nesse caso a confidencialidade ou o sigilo. Então, esse E de Encrypt e D de Decrypt. Então, por exemplo, eu tenho lista GPG deixa eu dar um LS antes, vejam que eu só tenho lista, Listorig, Listorig 2. GPG menos Encrypt Lista. Aqui, ele está me perguntando para quem eu quero criptografar isso daí. Ou seja, quem é a pessoa que terá acesso a esse conteúdo? Em outras palavras, ele está perguntando o seguinte, eu uso a chave pública de quem para criptografar esse arquivo lista? posso botar várias pessoas. Várias. Eu posso chamar por um nome, Heriberto, por exemplo, e ele vai pegar no meu chaveiro a primeira pessoa que corresponde a esse nome que eu coloquei. Notem que eu tenho duas chaves minhas no meu chaveiro, que é a C1, C2, C2, C5 e a 0.4, E, B, E9, EF. Só que a default é essa que está sendo mostrada, então ele sempre assina com a default. Se eu quiser usar essa de 2048 bits, se eu quiser usar a outra, eu tenho que citar a outra aqui. Então, eu coloco aqui, 0.4, E, B, E9, EF. E ele me coloca de novo. Então, já estava, essa aqui já estava dentro do processo, foi a primeira que eu entrei, agora ele colocou essa. Então, esse conteúdo vai ser assinado para essa chave e para essa chave. Mesmo sendo a mesma pessoa, são chaves diferentes. Posso botar mais uma pessoa? Por exemplo, Edilson é um amigo, o Edilson de Paula Merlin Barbosa e aqui está a chave dele. Então, esse conteúdo agora vai ser criptografado para essas três pessoas aqui. Terminado, eu dou um Enter, ele diz lá, termine com uma linha vazia, Enter. Pronto. E, nesse momento, acabou de ser criado o lista.gp. gpg lá em cima. Esse lista.gpg, ele contém o conteúdo de lista criptografado. Lista nos dá isso daqui. Enquanto o lista.gpg nos dá isso daqui. Ou seja, esse conteúdo que aí em cima está, embaixo encontra-se criptografado. é o mesmo conteúdo. Veja como fica maior. Eu poderia também ter utilizado, ter solicitado nessa criptografia a utilização com o A, de novo, o Armor da base 64. Então, eu teria caracteres imprimíveis. vamos inserir aqui um destinatário, alguém que vai ter acesso a isso daí. Eu vou colocar aqui um nome. Ele não encontrou. Então, eu não tenho essa pessoa com esse nome no meu chaveiro. vou colocar outra pessoa, vou colocar eu mesmo. Ele encontrou, pegou a chave default, a primeira. Eu também posso dizer qual é a minha chave default para o gpg. Tem um comando para fazer isso. Que é o default key. gpg menos menos default key, default traz key. E vou terminar aqui. Nesse caso, foi feito um arquivo ASC. Então, quando a extensão foi gpg, é porque ele criptografou na forma normal. E, quando for ASC, é porque ele utilizou o Armor. Então, se eu fizer um cat lista.ask, esse é aquele conteúdo criptografado sendo mostrado em base 64, ou seja, caracteres imprimíveis. O menos D vai fazer com que eu consiga decriptografar aquilo. Então, se eu fizer um gpg menos D em cima do lista.gpg, que foi o primeiro, aquele que não está com caracteres imprimíveis, ele já vai detectar uma das minhas chaves, no caso, ele pegou a chave de 4096. ele está me pedindo a senha para o uso dessa chave. Essa, agora, lembra que eu criptografei com a minha chave pública, agora, quem vai decriptografar é a privada. Toda chave privada para ser utilizada, você tem que digitar uma senha ou uma frase, na verdade, é o ideal, que foi cadastrada no momento que você criou a chave. Pode ser alterada depois, inclusive. Mas, no momento que você criou a chave e você teve que entrar com uma frase. Então, eu digito a senha, não tem câmera aqui, não, não, eu digito a senha e, a partir disso, eu ganho com essa senha o direito de usar a minha chave privada. E aí, ele me mostra o seguinte, olha, essas pessoas também poderão ver esse conteúdo com as suas chaves privadas e o conteúdo é esse aqui. A mesma coisa com outro arquivo, né, se eu colocar o Armor e o arquivo ASC, ele me pede a senha, a frase-senha da minha chave C1-C1-CF-C265. E aí, eu tenho o conteúdo, nessa daqui, só eu tenho acesso, porque eu, na hora de criptografar, disse que só essa chave poderia ter acesso. ou seja, para eu utilizar a chave privada, há dois requisitos. Primeiro, eu tenho que ter a chave. Segundo, eu tenho que saber a frase-senha. É uma segurança de base dupla. Algo que você tem com algo que você sabe. Na verdade, quando você tem um cartão com chip e ele pede para você digitar uma senha, dentro do chip tem uma chave privada. e você, ao digitar a senha, não é aquela a senha criptográfica que vai fazer a operação. Aquela é a frase-senha da chave. Aquilo dá direito de você usar a chave. Ou seja, partes do princípio que se eu tenho um cartão e sei a senha, é algo que eu tenho, é algo que eu sei, eu posso utilizar o que está lá dentro. Depois que eu inseri a senha, a chave privada entra em ação, fazendo toda a criptografia dos dados que irão trafegar num Visa Electron ou coisa assim. E nisso entra também hash, etc. Se eu quisesse fazer aqui só para mostrar na mão a questão da assinatura digital, digamos que esse lista eu quisesse assinar digitalmente. O que eu ia fazer? Eu ia calcular um hash e vou colocar aqui MD5. Ou vamos colocar o SHA512 mais seguro em cima do lista desviando o resultado para lista ponto SHA512. Então eu tenho aqui o lista e eu tenho o lista ponto SHA512 que é o hash daquilo. Agora eu posso criptografar esse lista SHA512 não nesse método teria que ser um outro método que vai utilizar especificamente a minha chave privada. Mas enfim era esse eu não vou fazer agora que vai embaralhar um pouco a próxima explicação. Mas é esse arquivo SHA512 que eu vou criptografar com a minha privada e todo mundo conseguirá abrir com a minha pública do outro lado. E eu vou enviar esse arquivo criptografado junto com o arquivo lista para quem precisar e nisso você tem a assinatura digital. Autenticidade não repúdio e integridade. Dá também para usar tem várias funções aqui são algumas apenas um clear sign para eu assinar textos por exemplo aí sim eu vou ter nesse caso uma assinatura digital que é a próxima explicação que eu disse que ia dar. É um processo que vai fazer tudo aquilo que eu mostrei automatizadamente para você. Então eu faço o seguinte utilizando a dupla clear sign e verify eu posso fazer a assinatura digital desse lista aqui por exemplo. Ele vai gravar como lista.ask sobrescrevendo aquele que tinha antes e vai ser o seguinte gpg menos menos clear sign lista Ele está pedindo nesse caso a frase senha da minha chave privada porque é a privada que assina sempre alguma coisa ele vai calcular o hash e vai assinar e já vai embutir nesse texto. Então eu entro com a frase senha Ele está dizendo que lista.ask já existe que foi uma operação anterior mas essa aqui é uma operação diferente é uma assinatura eu vou sobrescrever e essa e ele cria olha só como é que fica no final só relembrando que lista tinha esse formato e lista.ask ficou assim é exatamente o meu conteúdo anterior só que ele bota um preâmbulo que houve uma assinatura e o hash que ele usou foi o shawang eu posso inclusive determinar o hash que eu quero inclusive em configurações do gpg dizer qual que vai ser o hash para sempre para não ter que ficar dizendo em linha de comando e aqui eu tenho o meu conteúdo pode ser por exemplo um código fonte de 10 mil linhas eu assinar e lá embaixo vem a assinatura propriamente dita com verify eu consigo verificar isso então ficaria aqui da seguinte forma gpg menos menos verify lista.ask e ele vai dizer aqui que foi uma assinatura feita dia 29 de outubro de 2012 nessa data nessa hora Brazilian Summer Time horário de verão e é uma assinatura válida vindo de João Heriberto Motafilho que é o Heriberto arroba Heriberto ProBR também conhecido como também conhecido como também conhecido por essa foto então a assinatura é válida eu posso agora pegar esse arquivo .ask novamente mostrando ele e enviar por e-mail um anexo de e-mail ou até no corpo de um e-mail para alguém é um conteúdo assinado do outro lado desde que a pessoa tenha a minha chave pública ela consegue dar um verify e verificar três coisas primeiro se fui eu mesmo que assinei isso daqui autenticidade segundo ela consegue verificar a integridade se chegou do outro lado como saiu daqui eu já vou mostrar isso e terceiro ela tem também o não repúdio ou seja eu não posso dizer que não fui eu olha aqui a integridade que interessante eu mandei para o outro lado de novo fazendo um verify ele vai dizer que é uma assinatura válida digamos que no meio do caminho alguém resolva mudar o texto e vem aqui nesse laranja e coloque um L maiúsculo pronto houve uma mudança no meio do caminho por exemplo num provedor alguém pegou o arquivo quando estava passando e violou vou salvar e vou sair ora essa pessoa não tem como mudar o que está aqui embaixo porque isso é assinatura ela só consegue mudar isso daqui se ela tiver a minha chave privada quer dizer mudar na mão trocar um caractere dessa ela consegue mas já vai dar erro de cara no gpg violação agora para agora para assinar de novo fazer com que essa alteração dela aqui esse L maiúsculo tenha validade só se ela tiver minha chave privada que vai produzir um resultado aqui embaixo totalmente diferente como ela não tem muito bem isso foi violado e agora chegou no usuário final o usuário final vai fazer um verify e aí você tem nesse caso uma assinatura inválida de João Heriberto Mata Filho ou seja foi violado no meio do caminho mudou-se o conteúdo nisso o hash foi testado ou seja isso quer dizer que se houve um teste de hash houve um teste de conteúdo se eu mudar aqui de novo voltou a ser original com essa minha mudança voltou a ser uma assinatura válida então qualquer mudança que houver no texto a partir de agora ou no conteúdo ou no JPG que está lá dentro ou sei lá o que porque eu posso assinar um e-mail inteiro um documento inteiro uma lei inteira ou o que for vai ser mostrado e não tem como a pessoa fraudar a assinatura se ela não tiver a minha chave privada então eu vou até aproveitar para fazer um apelo aqui gente pelo amor de Deus assinatura digital como eu já vi por aí não é copiar e colar a assinatura escaneada do cara do camarada no documento eu já vi por aí importantes órgãos usando isso escaneia a assinatura de uma pessoa cola num documento e chama aquilo de assinatura digital isso é a figura digitalizada é diferente e isso é um perigo imenso imenso porque se dentro de uma instituição a gente cria uma cultura de que isso é válido eu posso a partir de agora facilmente fraudar qualquer documento porque a partir do momento que eu recebo um documento com uma assinatura digitalizada que chamam erroneamente de assinatura digital nas minhas mãos simplesmente eu pego esse documento que chegou em pdf por exemplo e tem a tal da assinatura lá embaixo com um editor qualquer um guimp no mundo livre um photoshop no mundo proprietário sei lá o que eu recorto aquela assinatura cola em outro documento envio e pronto se tem a cultura dentro da instituição que aquilo é válido eu dou uma ordem dentro dessa instituição as pessoas vão cumprir sem questionar se alguém estiver achando engraçado quem está assistindo por stream ou que estiver assistindo no futuro porque fica gravado acredite isso acontece dentro de instituições sérias eu já vi e as pessoas acreditam piamente no conteúdo porque tem a tal da assinatura digital que na verdade é digitalizada para começar um documento digitalmente assinado não tem pelo que se espera qualquer tipo de assinatura escaneada ou coisa assim o lugar da assinatura vai em branco o que está valendo é o método eletrônico que está por trás disso um cálculo de hash que é assinado por uma chave privada que só a pessoa X tem acesso e aliás outra ressalva nesse momento se você tem uma chave privada dentro do seu computador dentro de um token e você sabe a passphrase a frase senha ou a senha para acessar ninguém mais pode ter acesso a essa chave e ninguém mais pode saber qual é essa senha porque a partir de um momento que uma secretária por exemplo tem acesso a determinada senha ou outra pessoa qualquer a uma determinada chave e a sua senha e utiliza em princípio quem utilizou foi você e até para você provar o contrário a partir de agora você está enrolado por quê? porque você nunca deveria ter fornecido isso para alguém é a tua pessoa a tua identidade só você tem acesso àquilo lá e fornecer para alguém é no mínimo uma total irresponsabilidade podendo ser outras coisas muito piores que dependendo do local da instituição da utilização e tudo no final da cadeia então aqui com esse clear sign e verify ficou bem claro a aplicação da criptografia assimétrica para fazer a tal assinatura digital lembrem-se o texto estava em claro lá dentro criptografia em termos de sigilo é alguma coisa que eu posso adicionar o edit key esse edit key faz com que eu possa editar uma chave por exemplo eu posso fazer um gpg é menos menos edit key e o número da chave então a partir desse momento eu tenho aqui a minha chave e as identidades que ela possui e com o help aqui dentro eu tenho uma lista de coisas que eu posso fazer com essa chave eu posso fazer algumas mudanças eu posso adicionar identidade tipo um novo e-mail eu posso revogar um dos e-mails que está lá dentro com todas as assinaturas eu posso tornar um desses e-mails o principal em suma eu posso fazer eu posso mudar essa opção que está aqui por baixo a última vou subir eu posso com essa opção password eu posso mudar a frase secreta da minha chave por exemplo basta dizer qual delas eu quero é a número 1 a número 2 a número 3 a número 4 e dar o comando sem esquecer de no final fazer um save save e enter que é o que vai salvar os dados que foram alterados se eu não quiser salvar eu uso quit vejam por exemplo que eu vou pegar a lista aqui gpg menos encrypt lista de novo vou fazer a criptografia e eu vou dizer que eu quero que seja criptografada para esse cara aqui o c1cfc265 ele está desanular que é o João Heriberto motafilho e terminei com a linha vazia terminei overwrite porque já existe sim pronto foi criado nesse momento aí o lista.gpg criptografado agora vamos mudar vamos colocar aqui o 04 eb e9 ef nesse caso aqui eu estou novamente criptografando só que para um outro usuário qualquer é assim que se faz esses usuários esses usuários que eu tenho aqui eu posso dar assim como as minhas chaves que eu usei aqui outros usuários que eu tenho no meu chaveiro eu posso dar um grau de confiabilidade a eles tipo eu confio cegamente neles ou eu não confio totalmente neles e etc como é que eu dou esse grau de confiabilidade que é bom você fazer isso exatamente no momento em que você está assinando a chave de uma pessoa e colocando no seu chaveiro lá no modo de edição eu chamo a chave da pessoa digito lá qual é a chave e o comando trust permite que eu dê o nível de confiabilidade dessa pessoa que é como eu falei no início aí da palestra daqui a 20 anos eu posso não lembrar dessa pessoa mas eu tenho se eu assinei a chave dela eu já estive frente a frente com ela o grau de confiabilidade dela faz com que eu confie em determinado nível por exemplo existe um nível máximo que se usa muito pouco na minha vida eu só confio em uma das pessoas que estão no meu chaveiro para isso é que é o seguinte essa pessoa ela leva a risca a criptografia eu confio muito nela e digamos que tem a chave de uma terceira pessoa que eu não conheço se essa chave dessa terceira pessoa tiver assinada pela chave dessa pessoa a qual eu me referi eu confio na chave dessa terceira pessoa esse é o grau máximo de confiabilidade então eu seto que essa pessoa que eu confio tanto ela tem confiabilidade máxima apareceu alguma coisa que foi criptografado ou assinado com a chave de uma outra pessoa terceira pessoa eu por tabela confio nela porque eu confio muito nesse meu amigo isso tudo é configurado lá dentro da edição o send o receive permite que eu envie uma chave para um servidor público ou receba uma chave de um servidor público então eu posso fazer um gpg por exemplo menos menos send e a minha chave c1cfc265 aí digamos que alguém assina a minha chave e me entrega ela ganhou uma nova assinatura de novo eu posso fazer um send e vai para os servidores públicos que existem no mundo que são redundantes um se comunica com o outro ou seja quando eu coloco uma chave num servidor gpg ou pgp ele propaga para os outros e aí eu tenho um servidor setado aqui nas minhas configurações que é o que eu mais gosto e por exemplo acabei de conhecer uma pessoa ele falou a minha chave é a por exemplo e9 3c 4b 1 5 eu posso fazer aqui gpg menos menos receive e digo qual a chave que eu quero receber e essa chave é baixada da internet para o meu chaveiro a partir de agora eu posso assiná-la por exemplo esses são os comandos básicos do gpg em linha de comando existem muitos outros como eu falei desculpe aqui mesmo mas existem front-ends também então aqui eu tenho por exemplo a utilização de gpg tem alguns addons ou front-ends os servidores públicos de chaves públicas eu não tenho a comunicação com a internet aqui agora mas existem servidores que me dão interface web eu posso fazer lá qualquer pesquisa de chave que eu quiser eu vejo quem é o dono vejo quem já assinou e etc um outro exemplo bem da vida prática é o mozilla thunderbird o ice dove no deb que ele tem um complemento para ele que é o enigmail se você colocar um enigmail no thunderbird que permite você receber enviar e-mail você automaticamente pode usar gpg dentro do thunderbird eu de novo não tenho a conexão a internet aqui mas eu posso fazer algum tipo de demonstração eu vou chamar aqui o ice dove que é o nome do thunderbird no deb no deb é o apt-get install ice dove e enigmail eu vou ter os dois juntos e digamos que eu resolva escrever um e-mail agora ele já está com o plugin dá até para ver aqui um menu que apareceu openpgp e na hora de eu escrever um e-mail aqui no write abre a tela de edição e eu tenho o openpgp então eu vou enviar para fulano arroba mail.x.y por exemplo vou chamar de mensagem vou colocar aqui teste hoje fez sol abraços Heriberto por exemplo eu posso vir agora nesse menu que apareceu openpgp e assinar a mensagem ou seja automaticamente vai ser feito todo aquele processo calculo o hash assina com a privada e tudo mais eu posso criptografar a mensagem se eu quiser também e eu posso fazer os dois assinar e criptografar é só marcar aqui vamos deixar vamos deixar somente não vamos deixar os dois pronto só que aí eu vou fazer o seguinte send later que eu estou sem conexão enviar depois agora ele vai perguntar já que eu estou criptografando quem são as pessoas que podem ter acesso essa mensagem vou botar aqui o antônio terceiro do debian vou botar o fal também filipe augusto vandeviel do debian também vou botar eu aqui porque vejam se eu não me colocar eu estou colocando porque eu quero não é necessário mas se eu não me colocar eu não posso abrir a mensagem que eu mesmo produzir e eu quero abrir para mostrar para vocês e dou ok que é um aviso de html só aqui ele está pedindo a minha senha por quê? porque ele vai assinar assinar é criptografar com a privada ele vai assinar o hash ou seja ele vai fazer a assinatura digital então eu tenho que entrar aqui vou tirar isso e se lembrar por 5 minutos para fazer um efeito está ali no outbox para fulano se eu abrir ele me pede a senha por quê? porque está criptografada então ele já entende o seguinte que eu quero ver essa mensagem aqui e para isso ele está pedindo a senha de abertura lembre-se que foram dois processos um foi assinar o outro foi cifrar foi fazer o sigilo então quando eu fiz sigilo ele fechou com a minha pública e agora que eu quero ver ele está tentando abrir com a privada ele pede a senha vamos lá vou voltar aqui vamos de novo no outbox ele pede a senha e eu entro com a minha senha aí decriptografou teste hoje fez sol e lembre-se que aqui tem um misto de assinatura digital com sigilo então se eu abrir aqui eu vou ver o seguinte mensagem decriptografada assinatura válida de João Heriberto é o meu nome aqui id da chave assinatura em tanto do tanto e tem detalhes que eu posso ver ó V e D com foto olha aí então eu vejo tudo daquela chave lembrando que a própria foto que está aqui dentro geralmente a gente bota pequeno e preto e branco pra chave não ficar enorme também pra download é assinado pelas pessoas também e está marcado no meu chaveiro como confiável então eu vou refazer agora individualmente só pra não ficar dúvida pras pessoas que não entenderam entenderem então eu vou fazer bem rapidinho aqui de novo eu vou mandar pra fulano arroba x tá bom vou fazer aqui um teste 2 e vou fazer aqui um teste 2 teste 2 só que agora eu vou mandar somente assinar enviar depois como eu estou mandando assinar eu preciso usar a chave privada pra assinar porque todo mundo vai abrir com a pública então ele pede a senha tá aqui no outbox eu pego o teste 2 ele pediu a senha da mensagem anterior vou pegar o teste 2 ó não pediu senha porque só está assinado e ele diz que é uma assinatura válida ou seja isso é assinatura digital integridade autenticidade não repúdio de novo só pra ilustrar agora eu vou fazer só a criptografia de novo para fulano arroba x teste 3 teste 3 teste 3 criptografia que eu digo sigilo né quando ele fala criptografar mensagem é sigilo é a forma leiga de se falar pra todo mundo entender file send later enviar depois agora ele pergunta pra quem você quer enviar eu vou colocar é somente eu tá bom então somente eu conseguirei ver esse conteúdo tá aqui o teste 3 se eu clicar nele ele pede foi fechado com a minha pública né ele pede a senha da privada decriptografada mas não tá assinada ele não garante que é minha ele não garante que não houve troca de conteúdo ele só diz o seguinte está decriptografada só isso mas pode ser um terceiro que decriptografou forjou o e-mail e mandou pra mim tudo bem tava escondido mas não dá pra garantir que fui eu não tem assinatura então de novo eu vou quase chorar aqui na frente assinatura digital isso é importante mostrem isso pra determinadas pessoas não é assinatura escaneada e colada no documento isso é um troço que tem que ser abolido isso não tem valor nenhum e ainda cria uma cultura que pode trazer um dia um problema grave o KGPG e o Seahorse por exemplo são aplicativos que tem no KDE e no Gnome há muitos outros que permite que você utilize todo esse sistema de Gnome Pg sem necessidade de linha de comando usuários finais por exemplo não tem muita intimidade com o sistema pra ficar abrindo shell e linha de comando pra fazer o que eles querem então basta você utilizar por exemplo um desses aqui eu tenho o KGPG e dentro dele ele mostra o conteúdo do meu chaveiro as chaves que eu tenho e quem assinou determinadas chaves minhas e etc e ele permite aqui eu fazer tudo o que eu fiz na linha de comando por exemplo eu posso importar uma chave aqui eu posso vir arquivo e abrir o editor e escrever aqui por exemplo teste teste e eu posso assinar ou verificar criptografar decriptografar por exemplo eu posso assinar e pra assinar eu vou usar uma das minhas chaves vou usar essa daqui ok como quem assina é a privada ele me pede a senha e está assinado isso eu posso salvar e anexar um e-mail ou posso copiar tudo e já colocar como corpo de e-mail está valendo também o que vale é esse conteúdo e esse daqui os dois chegando do outro lado está valendo eu posso também verificar assinatura válida posso ver detalhes posso também criptografar depois de assinar ou vice-versa e aí quem vai ter acesso é por exemplo esse camarada aqui está aí criptografado de forma foi criptografado com a pública dele de forma simples e rápida posso enviar imprimir posso fazer mil coisas aqui com esses menus que me dão todas as funcionalidades todas as funcionalidades então se por exemplo eu uso um gmail eu posso copiar isso aqui colar dentro do corpo lá do do e-mail mensagem para você o corpo do e-mail é esse envio do outro lado da pessoa copia cola aqui dentro e manda decifrar por exemplo ou salva no disco e manda abrir aquele arquivo e decifrar pode ser também um html ele acha porque tem esse preâmbulo aqui begin pgp message isso quer dizer que está cifrado e o end pgp message ele acha isso aqui no meio de uma confusão de cabeçalho gmail e tudo é só mandar abrir então isso facilita o uso por qualquer pessoa a partir de agora fica fácil qualquer pessoa usar a criptografia nesse endereço aqui há diversos outros front ends inclusive para windows e mac que nem esses que eu mostrei o kgpg que é para o kdl se horse que é para o gnome há outras opções para linux também que vão dar essas funcionalidades funcionalidades todas por exemplo para windows tem o gpa que te dá essas interfaces que fazem todas essas maravilhas aí inclusive tem integração com outlook express e tudo mais então gnome pg é acessível a todo mundo independente de sistema operacional aqui um exemplo que já foi mais que mostrado mas está em termos de slide para palestras que não dá tempo de mostrar ao vivo tantos comandos então aqui quando vem begin pgp message é porque está cifrado então aqui encrypt armor caracteres imprimíveis especificamente para ele eberto nesse caso aqui ele não vai perguntar qual é a chave ele já vai usar direto a chave desse cara não vai abrir aquela pergunta coloque aqui quem você quer e vai cifrar esse conteúdo aqui teste.txt está cifrado isso é legal por exemplo para guardar backups eu já avancei aqui mas voltando por exemplo você faz backups do dump do seu banco de dados diariamente você faz backup do dump do seu banco de dados aí joga isso dentro de um servidor de backup quem garante que alguém não pode invadir esse servidor sem você saber tanto física quanto remotamente e roubar os dumps e aí você está com todas as informações entregues então já que tem aquela opção me desculpem aqui o erro eu vou voltar slide não devia fazer isso mas você tem essa opção você tem essa opção aqui de colocar lá dentro do seu servidor que vai fazer o backup então o teu servidor mesmo de banco de dados por exemplo que vai gerar o dump em seguida vai empurrar em cima de um servidor de backup você pode fazer isso aqui você bota a chave pública do administrador e de mais dos administradores duas, três pessoas por exemplo qualquer uma das três poderia abrir você bota a chave pública lá dentro deles e dá esse comando aqui gpg encrypt armor r e o nome das chaves pode ser um número c1 cf c265 por exemplo ou o nome das pessoas e o que vai ser cifrado pronto somente essas pessoas conseguem abrir vai ser automático ele não vai dar prompt te perguntando quem são as pessoas porque já está ali então isso pode ser o backup da madrugada vai ser automático e aí você joga dentro do servidor de backup o conteúdo cifrado isso aqui você pode dar saída maior que teste.txt.gpg por exemplo e aí se bem que na verdade esse comando aqui já vai fazer isso automaticamente ele já vai criar um novo arquivo com a extensão gpg e aí você empurra para o servidor de backup esse cifrado lembrando sempre de deletar esse original que foi cifrado agora para quem conhece um pouquinho de file system ou análise forense deletar não basta porque você pode trazer de volta facilmente você tem que wipear o ideal é não usar rm nome do arquivo é usar wipe nome do arquivo que aí ele vai sobrescrever o arquivo deletando efetivamente bom agora festa gpg é a típica festa nerd como é que isso ocorre o que é isso festa gpg é o seguinte como eu já falei você pode encontrar alguém frente a frente e ele te falar olha eu sou fulano tá aqui minha identidade e essa é minha chave ou você já me conhece essa é minha chave ok ótimo e eu assino a sua chave e a partir de agora eu confio em você porque a sua chave tem minha assinatura e eu sempre vou ter isso a vida inteira para me lembrar que um dia eu conheci você mas existem festas festas é um nome que se dá quando 20 30 40 100 pessoas se encontram em um determinado local e hora para fazer esse tipo de coisa umas assinarem as chaves das outras isso é a tal da festa gpg é basicamente o mesmo procedimento que você faria com uma pessoa individualmente que você acabou de conhecer você teria que certificar que ela é ela mesma nesse caso o cartório digital é você mesmo você confia em você só que você vai fazer isso com 20 30 pessoas então como é que se processa primeiro você vai ter que ter um par de chaves aí você vai pegar e vai disponibilizar a tua chave pública na internet aquele comando anterior faz isso gpg menos menos send e ou send key tem também send key e o número da sua chave e isso vai para a internet e começa a ser replicado nos vários servidores aí você vai comparecer a esse evento de assinaturas levando identidade ou carteira de motorista ou ainda passaporte se for em outro país e um documento oficial nesse caso com foto que a gente quer a identidade a carteira de motorista o passaporte tem seu nome e sua foto para provar que você é você mesmo e cartões ou tiras de papel com o nome completo seu nome completo e-mail e o fingerprint da sua chave que nós já vimos então pode ser cartão de visita pode ser uma tirinha com seu nome completo e-mail e o fingerprint e você vai chegar para a pessoa e falar olha esse aqui sou eu esse é meu cartão tem meu nome meu e-mail e meu fingerprint e esse aqui sou eu você vai entregar a identidade ou passaporte ou o que seja a pessoa vai olhar a foto vai olhar você é o mesmo camarada o nome está batendo com o nome que está aqui no cartão então esse é o cartão dele de verdade e esse aqui em consequência é o e-mail e o fingerprint dele vai pegar esse cartão vai botar no bolso e vai levar para casa simplesmente isso nada mais depois em casa você vai lá no 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 seu computador e e busca a chave dele num servidor público de chaves qualquer um porque isso já replicou e aí você vai usar justamente o número da chave que é o final do fingerprint então você vai fazer lá o gpg receive ou receive key e o número da chave e aquela chave vai ser baixada na internet e colocada no seu chaveiro em seguida você pode assinar que você vai usar o sign o gpg menos menos sign key o número da chave que já está no seu chaveiro ele vai perguntar se você tem certeza vai pedir a senha da sua chave privada e vai assinar depois ou você envia para a pessoa o ideal é que envia de forma criptografada com a chave pública dela para só ela poder abrir apesar de ser a chave pública dela mas isso aí é um ritual vamos dizer assim ou você pode até se tiver permissão dela enviar direto para um servidor de chaves e ela pega a chave dela assinada depois no servidor de chaves isso não tem problema digamos que eu assine mais cinco pessoas assinem e todas enviem para o servidor de chaves o servidor de chaves sabe manobrar isso daí ele pega a chave da pessoa e vai adicionando cada assinatura de forma que quando a pessoa fizer o download vai ser uma chave única já com todas as assinaturas e é a isso que nós damos o nome de festa de assinatura que é o mesmo processo individual de assinatura de chave no caso no Debian e outros Linux também devem ter mas no Debian tem o pacote sign in party que automatiza esse processo de você pegar a chave do camarada assinar criptografar mandar para o e-mail dele e tudo mais ele só te mostra lá qual é a chave do camarada que você quer você entra com a senha ele já criptografa já envia para o e-mail dele que está gravado dentro da própria chave etc então fica bem mais fácil aqui é um exemplo de utilização de cartão de visita então esse aí é o meu cartão tem meu nome é um cartão mesmo de visita só que além dele ter o nome e o e-mail que é obrigatório tem meu telefone tem as coisas todas que não são obrigatórias ele tem obrigatório o nome o e-mail e a chave o fingerprint da chave então às vezes a gente recebe um cartão de visita que tem esse número lá embaixo isso aqui é o fingerprint da chave criptográfica do camarada e mais as informações que eu queira que sirva realmente para um cartão de visita o meu endereço o meu telefone é coisas assim então você pode utilizar isso daí para entregar para qualquer pessoa ou se não numa festa de assinaturas também conclusão dessa história toda criptografia não é sinônimo de esconder coisas esse esconder coisas que é sigilo ou confidencialidade é um dos quatro pilares da criptografia ainda tem autenticidade não repúdio e integridade e no PG é uma forma simples pessoal e rápida de utilizar a criptografia para obter o sigilo e assinatura digital lembrando que assinatura digital não é assinatura escaneada isso é muito importante e que para se utilizar essa tal de assinatura digital tem que ter disciplina ou seja não pode fornecer a chave e a passphrase dela para outra pessoa a chave privada ninguém pode ver isso você não pode sair assinando chaves de pessoas que você nunca viu não conhece ou que não se certificou de que ela é ela mesma pessoalmente olhando documento com foto e etc é algo realmente sério e importante a partir do momento que você faz uma assinatura digital ou melhor a partir do momento que aparece a sua assinatura digital em algum documento foi você que esteve ali mesmo que não tenha sido você foi você que esteve ali ou seja se não foi você é porque alguém ou roubou sua chave porque você não teve o devido cuidado com ela ou você forneceu para alguém o Guino PG pode ser utilizado em linha de comando e com programas diversos em vários sistemas operacionais tem inversões e vários programas também para todos os SOs praticamente que são utilizados por usuários finais e ele dispensa o uso de autoridade certificadora uma vez que baseia-se na confiança mútua para quem precisar os slides da palestra estão disponíveis nesse endereço e se for o caso se houver a partir de agora pode fazer perguntas para as que tem aqui Heriberto quando você falou no caso quando há colisão como já aconteceu com o MD5SAN e com o SHA-1 isso significa que uma pessoa mal intencionada pode por exemplo fazer engenharia reversa em algo que eu codifiquei e descobri isso pode acontecer ou não quais as consequências disso olha engenharia reversa eu creio que não porque um princípio fundamental de hash é ser o one way o problema é eu acredito que não até onde eu sei agora dentro de mim eu tenho a minha certeza que não até que prove o contrário agora o que pode acontecer é o seguinte eu te enviar um conteúdo alguém no meio do caminho mudar esse conteúdo de acordo com o seu interesse e o hash continua sendo o mesmo ou seja está apesar de ter havido uma mudança de conteúdo está assinado digitalmente mas é é aquele negócio veja só eu vou pegar um documento original que eu quero mudar uma coisinha e o hash tem que dar o mesmo pois é quase impossível por isso que mesmo tendo sido quebrado um MD5 por exemplo ele ainda é aplicável é lógico você procura setar o seu sistema para utilizar hash SHA-512 SHA-256 que não foi quebrado mas mesmo que você use por incrível que pareça ainda tem um grande nível de segurança mesmo que você use um MD5 ou um SHA-WAN tem certificado de banco que até hoje é baseado em SHA-WAN já foi quebrado mais uma pergunta tem diferença eu usar um arquivo com a minha chave criptográfica ou usar um token é a mesma coisa o token é só um dispositivo que armazena a chave não não é a mesma coisa é o problema é o seguinte é depende do nível do token essa coisa toda é a chave criptográfica ela a chave privada vamos dizer assim ela já tem um elemento a passphrase que o nome é passphrase para ser uma frase e senha então não pode ser algo do tipo mesa Brasil alguma coisa assim a tua senha espera-se que realmente seja uma frase por quê? porque se a minha se a minha chave privada está dentro do meu notebook meu notebook é roubado pronto eu tenho já uma insegurança na minha vida alguém tem minha chave privada só não tem a passphrase aí minha passphrase é um troço trivial exemplo de novo cadeira e o camarada quer porque quer quebrar a senha ora se a chave está na mão dele e a chave pergunta pra ele qual é a passphrase ele pode fazer um método automático um programinha que fica testando 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 e uma hora quebra por isso que tem que ser algo grande uma frase com números letras maiúsculo minúsculo até especial aquele negócio todo que leve séculos pra ele quebrar porque essa tua segurança perdeu ainda tem a passphrase que te salva agora com relação ao token o token é como se fosse um pendrive que você leva lá dentro a tua a tua chave ele pode ter por exemplo mais um elemento biometria então você agora além de tudo do cara levar o pendrive ou você perder levou o notebook você pode levar também o pendrive agora tem que levar seu dedo também alguma coisa assim pra você ter acesso a chave então nesse caso nesse caso o token é mais seguro agora se você está usando essa criptografia assimétrica dentro de uma empresa entre máquinas e servidores que de forma nenhuma saem lá de dentro biometria ainda é recomendável mas já talvez não precise ser em token uma vez que as máquinas são fixas se todo dia você vai botar o token naquela máquina espetar e tirar espetar e tirar e a máquina nunca sai dali talvez não precise também eu por exemplo tenho toda a criptografia no notebook sem usar o token agora o token é mais seguro óbvio principalmente com biometria alguém sabe dizer se tem alguma pergunta remota via internet eu sou de van da área de negócio então eu queria saber sobre ferramentas que encriptam o notebook a estação de trabalho ah tá olha é você pode utilizar para isso de novo criptografia simétrica ou assimétrica um camarada que é muito conhecido é o TrueCrypt que tem para todos os sistemas operacionais também tem para Windows tem para Linux quase certeza tem para Mac também mas tem sim e aí ele permite você fazer essa jogada de você criptografar algum conteúdo ou um file system inteiro usando chave simétrica simétrica e etc no final é a mesma coisa você vai ter que ter uma passphrase e pendrive é muito bom utilizar em pendrive isso daí porque se você perder o pendrive o conteúdo está criptografado quando eu dou palestra de forense me perguntam muito o seguinte mas você mostrou aí que recuperou coisa pagada mas se eu disse se estiver criptografado bom se estiver criptografado em princípio não tem jeito a não ser que a gente tenha o algoritmo e a passphrase para poder decriptografar um dos problemas que nós temos nisso aí em termos de forense falando em termos de forense é o seguinte tudo passa pela memória absolutamente tudo então quando você num TrueCrypt ou num sistema similar qualquer está digitando a senha essa senha tem que ser processada para ser processada ela tem que passar pela memória então agora vem a pergunta o sistema que você usa de criptografia eu estou falando agora um qualquer não o TrueCrypt que já é consagrado o sistema que você usa de criptografia similar ao TrueCrypt por exemplo ele deleta a memória ele gerencia isso essa área depois de da utilização porque se ele não fizer isso a senha passou pela memória e passou pela memória em computadores modernos esse negócio de que desligou o computador perdeu a memória isso não existe mais computadores ATX que permanecem alimentados notebook e tudo mais você liga duas semanas depois o computador e todos os sites que você navegou e tudo mais ainda estão na memória então se não houve uma deleção segura da senha depois que você usou da passphrase no caso ainda há risco de recuperação via análise de memória então não se pode dizer ah o programa tal é maravilhoso ele faz criptografia simétrica criptografa o disco só uso ele mas ele é seguro mesmo assim por exemplo ele faz o wipe da área de memória que ele usou por exemplo então tudo isso tem que ser levado em consideração agora o que é melhor que nada é o truecrypt ele é confiável é usado em larga escala é muito simples para o usuário final ele espeta o pendrive já pergunta qual é a passphrase a partir dali abre o pendrive para a escrita sem isso está criptografado ninguém está acesso então é uma coisa que realmente deve ser implementada na meu ver em órgão de governo que é um dos objetivos desse programa do CISL de palestras deve ser implementado amplamente em programas de governo só lembrando que a senha de novo não pode ser 123 Brasil essas coisas nossos próximos eventos agendados são o CONISLI Congresso Internacional de Software Livre que vai acontecer no dia 9 e 10 de novembro de 2012 em São Paulo bom é esse o evento agradecemos a presença de todos aqui no auditório e aos que nos acompanharam pelo streaming que pelo menos umas 60 pessoas até que a gente viu assistiram e ao palestrante João Heriberto pela ótima palestra muito obrigado obrigado de novo ao CISL pelo convite e parabéns pelo projeto de palestras obrigado tchau